Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo muito especial pra mim. É um vídeo em collab com a Caroline, gente. Gente, pense em um amorzinho de pessoa. Eu sei que a Caroline há muito tempo e há muitos anos mesmo. Na verdade, foi lá do chá de panela dela e ela tá casada há muito tempo também. E vamos fazer uma faxina e um jantar nesse vídeo. Então eu vou deixar o canal da Caroline aqui embaixo, tá? Então depois da minha faxina, depois do meu jantar, você vai lá ver que ela também fez a faxina e o jantar dela. Eu espero demais que vocês gostem porque, como eu falei, eu sou quase uma fã da Carol. E vocês vão ver que ela é um amorzinho, do jeito que eu falei, tá bom? Então bora logo pra essa faxina e esse jantar. E eu peço pra vocês já deixarem o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal a crescer. Me seguir lá no meu Instagram também, que é a sua LPDN. E se inscrever aqui embaixo no canal, tá bom? O celular já pitando. Mas é isso, então bora comigo. Depois que eu consegui fazer essa parede, vocês me deram várias dicas de colocar um espelho retangular e eu adorei. Eu não tinha lembrado da ideia do espelho, só lembro de quadro agora. Mas eu vou sim, vou colocar o espelho, vou ver o que eu posso fazer aqui. Vou ir na vidraçaria e ver quanto é que custa. E depois disso, a casa ficou, né? Uma zona. E isso aqui a gente vai guardar. Porque o moço falou que eu posso fazer travesseiro, então eu vou guardar agora. E esse aqui vai pro lixo mesmo. Então vou arrumar essa sala, bora? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Prontinho gente, essa lá está devidamente varrida, agora eu tenho que só jogar fora. Vocês me perguntam muito mesmo, muito, 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 por que que eu não coloco a televisão nessa parede aqui. Porque, gente, não ia dar Além de eu ter que levar todos os fios, toda a fiação pra cá Eu não ia querer deixar o sofá no meio da casa, sabe? Eu não ia gostar E aqui só tem uma parede pequena, tá vendo? A parede é pequena Então eu acho que seria melhor o sofá aqui, onde é que eu tô, né? De frente pra televisão E aqui uma mesa de jantar No meu pensamento eu acho que seria o melhor Mas daria muito trabalho trazer tudo pra cá E a maioria das casas que eu vejo por aqui, a televisão é ali mesmo Então eu não sei se tem como trazer os fios Isso é outra história também, né? Mas, enfim É... Eu gostei, mas assim Não vi problema não Mas é isso Agora eu vou arrumar meu quarto Então 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 eu vou arrumar meu quarto Gente, vou dar uma pausa nas arrumações aqui da casa Porque eu tenho que ir pra feira E eu vou aproveitar e comprar as coisas do jantar de hoje, tá? Então... Nossa, tá bem claro, né? Então eu vou levar vocês comigo E eu tô com aquele look do aeroporto, né? Com a calça e a blusa E normalmente eu uso calça na hora de sair Porque é rua Então é complicado sair de sair Às vezes é meio complicado mesmo Então é isso Bora lá E bora logo Porque eu tenho que voltar pra faixão Viemos no Artifruti Porque no... Lá no... Lá na feira já tava tudo acabando Agora que a gente vai pegar batata Minha mãe vai pegar mais alguma coisa E é isso Gente, vê se eu não piro com isso Olha o que minha mãe me deu Obrigada, mãe Não me belisca Minha mãe me deu Gente, eu enchi o saco dela Ela me deu Mas olha isso Vocês babem comigo Agora bora fazer Porque a gente tem que ir comprar o queijo Acabei de chegar em casa Eu tô morrendo, gente Eu subo três lances de escada, né Que eu moro no quarto andar E aqui é a escada, né Não tem... Não tem nada de... Elevador Eu venho morrendo Eu já vim chegar correndo Fazer comida Né Porque, gente Vocês estão assistindo esse vídeo Em tempo real Tipo, eu acabei de chegar mesmo Igual vocês estão vendo Acabei em tempo real Hoje O que vocês estão assistindo É hoje que eu tô gravando Olha isso Com boca suja Meu Deus Vou mostrar o que eu comprei Na feira pra vocês Ó, gente Se vocês não se importarem Eu vou mostrar tudo aqui no chão mesmo Que eu tô... Tô correndo Então Ó, três caixas de morango Deu dez reais Mas normalmente não dá isso Por que que deu? Tá fora de época de morango, né Então, três morangos Dez reais Aquilo ali A fígado Deu doze reais É... Meio quilo Mais ou menos É... Peito de frango Que eu vou usar agora Deu dez reais Seiscentas e tantos gramas Gente Isso aqui tudo De aipim Tudo isso aqui A moça tava só com mais um pouco Eu ia comprar só o quilo mesmo E ela me empurrou tudo Assim Era cinco reais Eu acho que o quilo Ela falou assim Ah, leva tudo isso aí logo Por sete reais Tá bom Então eu peguei tudo isso aqui de aipim Eu vou congelar também, né gente Porque não tem como Agora Isso aqui foi a parte Isso aqui foi na feira Isso aqui foi no hortifruti O maracujá Deixa eu ver quanto que deu aqui O maracujá Deu três Não, o maracujá É só o barato Se eu soubesse Eu tinha pego mais O maracujá Deu dois e sessenta e três Ó Isso tudo aqui de maracujá É bem grandinho Se eu soubesse Eu tinha pego mais Isso aqui foi É... O coentro É um e oitenta O abacate Deu dois e quarenta e um A batata Deu dois e vinte Deu dois e oitenta e sete E o limão Deu cinquenta e três centavos Três limões Então gente A feira foi tudo isso aqui Tudo isso aqui, né E agora eu vou começar a fazer a janta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, gente, terminei de passar aqui no chão, tá vendo? Passei vassoura, passei o mope, agora a máquina tá lá batendo e o vejão tá pegando pressão. Agora, gente, que eu já dei uma arrumação ali na sala, aqui no quarto, o banheiro tá arrumado, né? O banheiro tá limpo, como eu tinha lavado ele há pouco tempo agora, né? Então tá tudo arrumado, o quarto também de hóspedes tá arrumado, que o meu cantinho tá arrumado. Tudo arrumadinho, agora só falta a janta mesmo. E não se esqueça, gente, de quando acabar esse vídeo ir lá no canal da Carol, tá? De ver também a faxina e o jantar dela. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de conhecer a Carol, gente. Vai ser a pessoa mais meiga que você vai assistir, assim, na sua vida. Vai lá, você não vai se arrepender. Agora, bora fazer esse arroz, bora fazer esse peito de frango, que tá na hora já. Música 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 Ó, gente, o moço de maracujá tá assim. Eu vou botar no congelador, tá? E o arroz já tá pronto aqui. E agora é só esperar o Hugo chegar, tá? Porque eu não vou fritar agora o peito de frango empenado, porque o Hugo não chegou ainda. E, gente, por enquanto é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado. É, não se esqueceram de ir lá no canal da Carol, não se esqueceram de ir lá no canal da Carol, não se esqueceram de ir lá no canal da Carol, conferir também toda a faxina e toda a janta que ela fez. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo meu. Não se esqueceram de ir lá no canal de iam no canal, não se esqueceram de ir lá no canal de compartilhar. E também de se inscrever no canal se você não for inscrito, é esse nome vermelhinho escrito inscreva-se, clica nesse botãozinho. E também de me seguir lá no meu Instagram, que eu sou a ElimPDN. E é isso gente, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau